Música Tá vendo aí gente? Tô na estrada ó, ó o temporal de chuva que tá vindo lá que eu acabei de gravar aí pra vocês ó Tô na estrada hoje fazendo 6k aí tá gente? É, deu 6k aí, é isso aí gente, bora que bora Cheguei do meu serviço, hoje é terça-feira dia 7 de fevereiro aí Cheguei do meu trabalho 5 horas gente ó, e pé na estrada hein? Pé na estrada, a gente malha o dia inteiro no rodo e na bassoura e depois ó, pé na estrada Ah não dá né gente, pra perder tempo com uma paisagem linda dessa né? E eu aí ó, quero mandar um beijo grande aí pra Sônia minha amiga, padinha Pra Nair de Leite aí, vamos cair na estrada mulherada hein? Olha aí, a Creu Corochê aí tá gente? Dicas da Rosângelas tá? Dicas da Rosângelas é um canal maravilhoso que tem só comida boa Só coisa boa lá tá gente? E é isso aí ó Eita! Divas da casa! Ei, divas da casa aí! Beber um pouco de tudo É... Quinha tá, quinha oficial aí tá gente? O homem mais corajoso do mundo aí que tira essas abelhas hein? Que invade essas colmeias aí perigosas Pra tirar aquele mel puro aí Pra vender por covão aí, gente É isso aí, meu povo Bora que bora Um videinho bem curto aqui, ó Na estrada aí pra vocês, ó Lá atrás, tô indo aqui, ó Virei a câmera, tá, gente? Pra tá aí falando com vocês E é isso aí, meu povo Bora que bora Bora que bora É isso aí Isso aí, gente Agora eu vou desligar aqui o celular, gente Porque, ó Só por Deus Pessoal, ó Tô aqui na estrada 6K hoje, gente 6KM aí, ó Vou virar bem devagar Tá vendo lá, gente? É um temporal de chuva que tá vindo, ó Vou ver se eu acelero Agora a volta pra casa Pra poder chegar antes dessa chuva, hein? Deixa eu abaixar o zoom agora pra vocês Olha lá, gente Que tempo de chuva vocês estão vendo lá? Eu tô 6KM longe de casa Ó Nossa, pessoal Tá um tempo vindo ali E eu vou ter que acelerar Tem que fazer tudo esse trajeto Virar lá e descer lá, ó Eita, Brasil É isso aí, meu povo Bora que bora É isso aí Pessoal Continuação do vídeo de ontem Eu cheguei 5 pra 6 ontem Da caminhada que eu mostrei pra vocês E ainda, gente Deu tempo de eu fazer essas pamonhas, tá? 21 espiga Deu 15 pamonhas Tá? Olha que delícia, gente Eu cozinhei, gente Elas Na panela de pressão Coloquei água Eu tenho uma panela de pressão bem grande De 10 litros Coloquei água Deixei fervendo Enquanto eu fui Limpei o milho Tirei Os grãos, né? O milho da espiga Bati no liquidificador Coloquei numa bacia E temperei Temperei com banha de porco Uma pitada de sal Uma colher de sobremesa rasa de sal E uma xícara de açúcar Gente, ficou uma maravilha Aqui em casa Todos gostam mais da doce Eu gosto também da de sal Mas com queijo Se não tiver queijo Eu não acho graça Tá ponhando Mas ficou uma maravilha, gente Que delícia Eu marrei elas aí Não ficou tão grandona, gente Porque o milho era pouco, né? Mas olha aí pra vocês ver, gente Tá uma delícia Então eu fiz Essas pamonhas, tá? E depois que eu cheguei Da minha caminhada Ontem, gente Tá vendo? Fui caminhar Fiz 5k e meio Não, 5k e meio não Deu 6k, tá, gente? E ainda cheguei Ó, 5 pra 6 Fui cuidar do milho E fazer essas pamonhas É isso aí Espero que vocês tenham gostado Espero que é um incentivo aí, gente Pra nós não ficarmos parada Pra nós ter ânimos aí De fazer uma atividade física De a gente fazer uma coisinha gostosa Pra nossa família comer aí Junto com nós É muito prazeroso, né, gente? É isso aí Um beijo grande Ficam todos na paz Deus abençoe a todos Que estão comigo Os que estão chegando agora Agora, gente Não deixe de avaliar o vídeo Deixar seu like aí Porque o YouTube entende De cada like que você deixar Ele manda nossos vídeos E nosso conteúdo Pra outras pessoas Tá bom, gente? Beleza? Em breve, novidade aí No canal Tá bom? Tchau, tchau 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 Tchau